Vamos para mais um look alfaiataria, mais uma vez assim com a nossa queridíssima calça eduarda no modelo cenoura, vocês já viram no modelo na cor nude, agora na cor marsala, também com a mesma composição, botão forrado da mesma cor do tecido, o cos também de dois dedos com passagem, a abertura aqui, a costura que tem essas duas fendas, traz essa abertura maior na parte de cima, finalização da barra com botões, então tem essa abertura com botão embaixo, também trazendo todo o charme, e esse blazer, que é o blazer pérola, o blazer pérola tem outras cores também, lembrando a calça ele vai do M ao GG, isso aqui eu estou usando o M, e o blazer também do M ao GG, mas vamos para o detalhe desse blazer, ele tem essa costura que acompanha desde o ombro até aqui embaixo, você vê uma costura bem diferenciada dos dois lados, o botão também forrado do mesmo tecido, atrás tem uma costura central com abertura, trazendo um charme para esse blazer, e aqui no ombro ele compõe uma ombreira que traz toda a estruturação para esse blazer, esse blazer não é forrado, então o que significa que ele é um blazer que traz uma leveza, não é um blazer quente, tá? E vamos para a parte de dentro, vamos falar desse cropped, que é um cropped tomara que caia, no tecido bubble, que é um tecido com bolinhas, ele compõe um bojo que traz a estruturação, né? E é um tamanho único, ou seja, ele veste do 38 ao 42 tranquilamente, tá? Lembrando, esse look você pode ver variações de cores, tanto do blazer como do cropped e da calça, no site ou com nossas vendedoras.